Sem vergonha, Simone, dupla de Cimária, expõe dezenas de chifres e confirma, me traiu demais. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos. Para a notícia. Simone abriu o jogo sobre sua intimidade e trouxe à tona momentos delicados. Vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando momentos e construindo uma história de amor desde 2013, Simone Mendes e Kaká Diniz são um dos casais mais queridos pelo público, apesar de serem bastante discretos. Como fruto da relação de anos, os pombinhos tiveram dois filhos, Henry, de 7 anos, e Zaya, de 1. Mas, é importante destacar que antes de conhecer o atual companheiro, a irmã e dupla sertaneja de Cimária já viveu outras relações, que a propósito, não deram certo. A respeito dos ex-companheiros, a cantora rasgou o verbo durante uma entrevista ao TV Fama, da Rede TV, e confessou que já levou o chifre. Entretanto, ela também disse que não ficou com o Baxil e pagou na mesma moeda. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas, compras, online nós, temos seis lojas, parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir. Magalu Jorge Rafaela, Lojas Americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo, abaixo. Da descrição, boas, compras. Na verdade, é porque mereceu. Era sem vergonha. Me traiu demais e eu também era sem vergonha porque sabia da situação e gostava dele, aí acabava descontando, confessou Simone. Por sua vez, Simária também fez questão de abrir o jogo sobre sua vida íntima em entrevista ao Podelas, podcast de burro zoete tata stanekki. Assim sendo, a coleguinha trouxe à tona uma situação parecida com a vivida pela irmã. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortalecer o canal, vamos lá. Levei chifre virado na porra rouba de um cabra ali que eu tinha antigamente. Andava a torta de tanto chifre. O desgraçado me empenou, filha da pute hashtag. Agora tu chora, desgraçado, disse a cantora, ao expor um relacionamento que ficou no passado.